E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo um vídeo novo aqui para vocês, né? E antes de começar o vídeo, já estou pedindo para você deixar seu like e inscrever-se aqui no canal Porque isso me ajuda muito, ok? Então bora para o vídeo Bom galera, o primeiro jogo aí, né? Que pede mais coisas para comprar nele é o Roblox O Roblox tem várias coisas, milhares de coisas para você comprar com o seu dinheiro Assim, primeiro você compra Robux, Robux é o dinheiro do jogo Você compra o Robux com o seu dinheiro Você compra o dinheiro com o seu dinheiro Aí você gasta ele com skins, roupas, cabelos, essas coisas aí, né? E é sem graça, porque você vai gastar dinheiro só para... Tipo, você gasta dinheiro para comprar dinheiro no Roblox E ainda, tipo, não vale a pena, sabe? Não vale a pena, não vale Você só compra roupa, cabelo, espada se não me engano Espada nas costas, essas coisas E não vale a pena comprar, galera Não vale a pena Galera, eu acho que você compra coisas aí Alguma pessoa que assiste aqui o meu canal Eu acho que você compra essas coisas, né? No Roblox Eu não gasto dinheiro só para comprar dinheiro no jogo Para gastar coisas que não valem a pena, galera Assim, pode ser legal Essas skins aí Para quem não sabe, skin é roupa, cabelo, óculos Mas já tem isso, galera Você entra no Roblox Vai no avatar Vai na roupa e vai ter E cabelo também Tem cara também Tem um sorriso assim E um sorriso meio que de... É... Se acham, né? Sabe o que se acha? É... É isso Tem lá óculos também, né? Só que não é um óculos muito bem Mas é bem da hora Ele... Eu uso Eu uso um cabelo com topete Que ele combina mais comigo Eu uso uma roupa preta Uma calça preta Eu uso... Um cabelo, né? Não, já falei E um óculos, galera Um óculos dourado Assim, né? Aqui nas bordas Na verdade, aqui em volta E roxo por dentro, galera Isso é bem legal Pra que gastar dinheiro? Pra você comprar dinheiro No jogo Pra depois comprar coisas Que não valem a pena Só pra ficar da hora O seu personagem do Roblox Não, cara Não faz isso, mano Você gastou dinheiro pra nada Pra nada Eu guardaria esse dinheiro Tipo Pra comprar coisas mais importantes Na minha vida Não no jogo O jogo é uma coisa Ele não é da sua vida Agora Sua vida é isso aqui A sua vida É meio que tudo isso, sabe? Que tá em volta Isso é sua vida Não a vida no Roblox Isso é triste, cara Você compra Você compra com o seu dinheiro Pra comprar dinheiro no jogo Pra comprar coisa que não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena E quando você mudar de conta Você perde tudo Você perde o Robux Você perde as suas roupas Essas coisas Isso já aconteceu comigo Eu tinha a roupa do categoria Eu não comprei, tá? Eu tava com a roupa do Roblox Aí quando eu mudei de conta Uma conta que eu inventei Era Nemar, J, Red, Edu Edu Lera o dedo de Nemar Nemar, J, R, Ed Devia ser o Edu Só que não foi Galera Então Na hora que eu troquei de conta Cadê minhas roupas? Eu virei um Bacon Hair Bacon Hair É considerado como noob Noob é a pessoa que não sabe jogar Mas as vezes tem algumas pessoas Que são Bacon Hair Consideradas como noobs Que sabem jogar Sabem jogar Agora É Galera Não gastem dinheiro No Roblox Ou em qualquer outro jogo Pra comprar coisas que não vale a pena Não vale a pena Tem algumas coisas que pode até valer Só que Pra mim não vale a pena Gastar dinheiro Pra comprar dinheiro No No Roblox Ou em outro jogo Pra comprar coisas que não vale a pena Um dia você vai perder tudo Você vai perder tudo Então pensa bem Pensa no futuro Você compra uma coisa Quando você desinstalar Seu Tipo Quando você mudar de conta Eu faço isso As vezes eu mudo de conta De conta É perigoso uma pessoa ser hackeada Por causa da conta Na verdade Assim Eu nunca fui hackeado Mas eu tenho medo disso Então eu fico mudando de conta direto Só que Não faz Não é perigoso Mudar de conta direto Tá É normal É simples E é Não é perigoso Galera Não vale a pena Não vale a pena Tá Só isso Agora O segundo jogo Que tem coisas para comprar Se não me engano É o Como é que o nome dele É Galera É Nossa Eu esqueci de falar isso É que Eu tô falando Dos servidores Tá Do Roblox Primeiro Eu já comecei com O aplicativo do Roblox Tá Tá uma barulheira aqui Primeiro Aí Depois que eu vou pros Os servidores do Roblox Que são jogos dentro do Roblox Tá Tá galera Já falei do Roblox Agora O segundo jogo Na verdade O primeiro né Que eu comecei com É Falando Do app Do Roblox Que tem vários jogos nele Eu falo de aplicativo Por causa que Ele não é só um jogo Ele é Bilhares de jogos Não é milhares É bilhares De jogos nele Tá Então vamos lá Bom Tem um jogo aí Que ele é chamado de É Mip City Não Não é Mip City Eu esqueci o nome Mas ele Só sei que ele tem Muita coisa Pra comprar Tipo Você compra muita coisa Com o seu Com o seu dinheiro Se você gastar dinheiro No Roblox Tipo Você gasta dinheiro Você Compra Roblox Roblox é o dinheiro Do Do jogo E você gasta Em skins E Sobra uns Tipo Você compra Quatro mil Por exemplo Você compra Quatrocentos Ou quatro mil Aí você gasta Em skins Ok Sobrou Vinte Por exemplo Aí tem Você entra Em um servidor E tem um negócio Falando de Vinte Pra você comprar Vinte E ele é muito Bom O que você faz Deixa de lado Pô Deixa de lado Assim Tipo Se você gastou Pra Dinheiro Pra comprar Quatrocentos Robux Mano Quero Aí tá Aí já é Uma boa Uma 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 escolha Escolha ruim Eu ia falar boa Uma escolha Porque Primeiro Você gastou Dinheiro No que Não presta Segundo Você vai Gastar Mais Dinheiro Porque Ainda Não Presta Mais Galera Você pode Ser o Pro Do jogo Você pode Ser o Melhor O Incrível Do jogo Só que Não vai Mudar Nada Não vai Mudar Nada Galera Não vai Mudar Absolutamente Nada Da nossa Vida Tipo Uma pessoa Vão te elogiar E tal E depois Eles vão Parar Eles vão Parar É óbvio Eles vão Parar E depois O que vai Acontecer Você Tipo Gun Simulator Gun Simulator É simulador De você atirar Nas pessoas Pra ganhar Dinheiro Assim Eu jogo Mas ainda bem Que não mostra Sangue Tipo Você Atirando Uma pessoa Aí ela Cai Simplesmente Aí a tela Dela Vai pra Minha Mostrar A pessoa Que matou Ela Tá Eu jogo É bem divertido Só que Assim Tipo Eu não sei Se não é Educa Que coisa É Eu não sei Só acho divertido Tipo Eu jogo Knife Também Só que O Knife Ele não O Knife Simulator É uma faca É faca Simulador Você pode Matar A pessoa É atirando E A pessoa Chega perto De você Ou você Chega perto Da pessoa E Tipo Sabe Passa a faca Nas costas Na cabeça Na barriga Essas coisas Você só mata Pra você Ganhar mais Dinheiro Mas assim Não é dinheiro Do Roblox Sabe Robux Você ganha dinheiro No jogo Se fosse agora No Roblox Tipo Você entra Em um servidor Que você Ganha dinheiro Fazendo alguma coisa Aí Esse dinheiro Vai pro seu Robux Cara Eu já estaria milionário Porque tem vários jogos Que eu jogo No Roblox Que tem essas coisas Você faz Tipo Você faz Você ganhar um emblema Um emblema Tipo É que nem um jogo Que eu tava jogando agora Eu parei de jogar Pra gravar Aí tá né Aí Tipo Você É do emoji Que ele é assim Sabe Pensando Aí você tem que apertar No botão Assim Assim Mais ou menos É assim Pra ele Tipo A minha mão Ela é assim Uma mão Do meu personagem Não é pago Galera É Muito Tipo De graça De graça Aí Eu faço assim Aí eu já ganho dinheiro Tipo Você ganha dinheiro Fazendo isso No Roblox Só que o dinheiro Não vai pra sua conta O dinheiro Ele vai pro jogo Pra você comprar Mais coisas No jogo Assim Isso é bom Isso é uma coisa boa Tipo É Você pode comprar coisas Sem ser com o Roblox É Tipo Isso é bom Sabe Você não compra Coisa com o seu Roblox Você compra coisas Com o dinheiro Do jogo Que criaram Isso é bom Cara Tipo Você não precisa Gastar dinheiro Pra comprar uma coisa Que é boa Pra depois Tipo Você não ousa mais Sabe Fica sem graça Galera Eu acho que eu vou Deixar o vídeo Por aqui Foi um vídeo rápido Né Assim Eu tô fazendo um vídeo Curto agora Começar a fazer vídeo Curto Porque o KineMaster Eu edito ele Né Eu edito meu vídeo Eu vou lá no KineMaster Aí quando eu termino De editar Eu tenho que exportar Galera Exportar É você Tipo Levar O seu vídeo Pra galeria Pra você postar Só que Dá pra você postar Pelo KineMaster Tá O KineMaster Pro Youtube Isso é fácil Dá pra você colocar Descrição Essas coisas Tá galera Aí Tipo Ele demora muito Pra carregar Quando eu faço O vídeo longo Que nem esse Eu acho que ele vai demorar Muito pra carregar Minha bateria Deixa eu ver aqui Tá 47 Se não me engano Se eu pegar Ele vai tá 15 Ou Porque ele descarrega rápido Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Que eu traga Parte 2 Desse vídeo Que É tipo Sabe É Falando dos jogos Ou dos servidores Né Mais de servidores Ou de jogos Tipo Fortnite Que Tem coisas Para comprar Tá E galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Porque isso me ajuda muito E falou Até o próximo vídeo Galera